O recurso adotado na pandemia virou realidade definitiva para muitos profissionais. Uma pesquisa recente revelou que aqui no Brasil quase triplicou o número de empresas que adotaram o home office. Popularizado durante a pandemia, o home office virou realidade definitiva para muita gente. Antes da pandemia, o Brasil tinha 3 milhões e 800 mil pessoas trabalhando em casa. Esse número subiu bastante e hoje já são mais de 8 milhões, de acordo com pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Eu consigo sentar, eu consigo ler, eu consigo estudar. Eu inicio meu trabalho entre as 8h30 e 9h da manhã. Luan trabalha numa empresa de software de Maringá que atende clientes do Brasil e também de outros países. Antes da pandemia, a empresa operava numa área de 14 mil metros quadrados e tinha mais de 200 funcionários trabalhando presencialmente. Tivemos forçadamente a adotar o modelo home office para todos. Depois de um ano, a empresa adaptou, se adaptou, a gente fez pesquisas com os colaboradores para voltar. E ninguém queria mais voltar para o presencial. A mesma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostra que 73% dos funcionários que saíram do sistema presencial para o remoto preferem ficar em casa. Trabalhar home office é muito bom porque você não tem o estresse de manhã, né, de pegar o trânsito e tudo mais. Você consegue acordar mais tarde. Obrigado, babe. Obrigada, baby. ...